Hoje é também o último dia para se inscrever no programa Universidade para Todos, o ProUni. Os candidatos têm até as 23 horas e 59 minutos para concorrer a uma bolsa de estudos. Vamos então até a nossa redação no Rio de Janeiro. Quem conversa com a gente agora é a repórter Carolina Pessoa. Olá, Carolina. Muito bom dia para você. Olá, Carla. Bom dia. O ProUni oferece bolsas de estudo parciais de 50% do valor da mensalidade e bolsas integrais de 100%. As bolsas parciais são destinadas a estudantes que têm renda familiar bruta per capita de até 3 salários mínimos. Já as bolsas integrais são para os candidatos com renda familiar bruta per capita de até 1 salário mínimo e meio. Podem se inscrever no ProUni estudantes que fizeram o Enem 2018. É preciso ter obtido uma nota mínima de 450 pontos e não pode ter zerado a redação. Os estudantes também precisam ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou instituição privada como bolsista integral. Mais de 169 mil bolsas de estudo estão sendo ofertadas. A inscrição deverá ser feita pela internet no site do ProUni até as 23 horas e 59 minutos de hoje, no horário de Brasília. Até o final do prazo, os candidatos podem alterar as opções de curso. Será considerada válida a última inscrição confirmada. Carla. Obrigada pelas suas informações, Carolina.